Antes de iniciar o nosso checklist, vocês precisam saber a diferença entre atividade física e exercícios físicos. São quase a mesma coisa, porém, o diferente é que atividade física é qualquer movimento corporal que acelera o seu corpo, acelera o seu metabolismo. E exercícios físicos são planejamentos feitos com orientação de um profissional de educação física, orientando, trabalhando dentro do seu objetivo, das suas limitações e, é claro, sempre mantendo a sua qualidade de vida e saúde. Essa é a diferença. Ok, agora que você já sabe o que é atividade física e o que é exercício físico, vem pra cá. Papel e caneta na mão. Primeiro de tudo, você precisa fazer um check-up. É sempre recomendável você procurar um médico antes de iniciar a prática da atividade física ou do exercício físico. Por quê? Pode ser que o seu corpo tenha alguma limitação e a gente precisa trabalhar dentro do seu objetivo. Certo? Tranquilo? Agora, a parte principal. Escolha uma roupa confortável. O conforto é o que a gente está falando aqui agora, certo? Uma roupa mais tranquila, maleável, que vai facilitar na hora de você executar os seus exercícios físicos. Tudo bem? Mais tranquilo agora. E pra gente não esquecer, sabe lá no início do programa que a gente falou sobre alimentação pré e pós-treino? É sempre a gente ter anotadinho que a gente precisa sempre estar bem alimentado, tanto antes, durante e pós atividade física. Ok? Hidratar. Hidratar o corpo antes, durante e pós atividades é necessário. Não espere o seu corpo sentir sede. Hidrate durante esse período. Vai facilitar também na hora de executar a prática dos exercícios físicos. Ok? Agora vamos lá. Você já sabe todos esses itens. Vem pra cá. Antes de iniciar a prática dos exercícios físicos, procure sempre uma recomendação e uma orientação de um profissional de educação física. Uma boa recomendação vai facilitar você atingir os seus objetivos. O professor vai prescrever a sua fichinha, trabalhando os seus limites. Aquilo que você precisa é aquilo que você busca pra ter uma qualidade de vida melhor. Certo? Prescreveu a sua fichinha? Vamos lá se exercitar. Antes de se exercitar, você precisa preparar o seu corpo para o exercício físico. Ou um alongamento ou um aquecimento. Mas é sempre importante antes e após os exercícios físicos. Por quê? Você vai preparar o seu corpo para a atividade e depois você vai relaxar, diminuindo lesões, diminuindo algum risco que você pode ter durante esse período da prática da atividade física, sem recomendações e sem alongar antes e pós as atividades. Certo? O mais importante, não tenha pressa. Respeita o seu tempo, respeita a sua atividade, respeita as suas limitações e cuide sempre na hora de realizar uma prática segura de exercícios físicos. Ok? Já temos todas essas recomendações. Escolha a melhor atividade com aquela que você se identifique. Gosto de musculação? Gosto de correr? Gosto de pedalar? Gosto de natação? Então escolha aquela atividade com a qual você se identifique. E é claro, você vai conseguir atingir o seu objetivo e ter uma qualidade de vida e saúde melhor. Você já está quase pronto para se exercitar. Agora, falta escolher a modalidade com a qual você se identifica. E aí, Lucas, quais são elas? É claro, Mari. Na área do fitness, nós temos um leque de opções para você estar escolhendo o qual você mais gosta para estar executando. Bom, dentro das atividades, nós temos a mais comum e a mais procurada por todos os alunos, que é a musculação, onde dentro dela nós podemos trabalhar de várias as formas e trabalhar várias capacidades físicas que você necessita. Além disso, para você que não gosta de ficar dentro da sala de musculação com os aparelhos, aquela coisa mais mecanicista, nós temos as aulas coletivas, que também nós temos um leque de atividades. Desde aulas de ritmos, aulas de aeróbica, aulas com aparelhos, com mini trampolim, com step. E uma das aulas coletivas que são mais procuradas também são as aulas de ritmos, porque além de você está com o coletivo, você pode se libertar, você pode fazer atividades e se expressar de uma forma bem tranquila e bem descontraída com as músicas, que variam em todos os ritmos. Nós também podemos dar a opção de fazer as aulas de bike indoor, que hoje no mercado fitness está muito concorrida e muito sendo procurada para os nossos alunos. Além da bike indoor, nós também temos as aquáticas, que nós podemos trabalhar a hidroginástica e a natação, que trabalha muito bem o seu condicionamento respiratório, por você fazer tensão e tração contra a água. Outra coisa, outra atividade que você pode estar buscando também, são as aulas que relaxam mais o seu corpo, que trabalham mais a sua respiração, a sua concentração, que são as aulas de pilates, de match pilates e do próprio yoga. As aulas de match pilates e yoga são normalmente trabalhados no solo, com o peso do próprio do corpo. Às vezes você utiliza de algum outro material que é acessível a todos. Já na sala de pilates, nós temos toda a aparelhagem, que é determinada para a modalidade, mas também que não deixa de você trabalhar muito a sua concentração, seu equilíbrio, sua força do interno. Então é muito bacana você estar escolhendo essas atividades para você que gosta de algo mais tranquilo. Bom, então saindo das partes do pilates, nós vamos para as atividades que são feitas ao ar livres, que como por exemplo, nós temos a corrida, que também é uma modalidade que está crescendo muito nas cidades aqui dentro do Brasil. As pessoas andam praticando bastante, algo que você pode estar fazendo com grupos de corrida ou até mesmo sozinho. Você pode colocar teu fone de ouvido e ó, ir embora, certo? E para aqueles alunos também que preferem algo mais dinâmico, que trabalham um esforço físico muito maior, levando seu corpo ao extremo, existe também a atividade do crossfit, que trabalha muitos saltos, barras, movimentos calistênicos, movimentos que trabalham muito a força. Então agora você não tem desculpa para não fazer exercício físico. Escolha a melhor atividade e venha fazer. Nosso programa vai ficando por aqui, mas você pode estar acompanhando a nossa programação em nossas redes sociais. Até mais!